Fala aí família de loucos Pudrel, tudo bem? Pessoal, eu quero te apresentar aqui essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é um detector de linha de nível a laser. E pra que que isso serve? Eu vou te dizer daqui a pouco, mas antes de eu te falar pra que que aquela ferramenta serve, eu quero falar um negócio pra você. Você já é inscrito no canal? Não se inscreve no canal, porque o YouTube mostra que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve no canal, não dão like, não deixam comentário. Pessoal, isso não custa nada, isso é de graça, né? E mais um recado aí pra você. Se você quiser se tornar um especialista no try-all, nós temos curso presencial e curso online, tá? Nosso curso online ainda tá na promoção de 12 vezes de R$19,00. Mas a partir de março, abril, vai aumentar, tá bom? Então você que quiser aproveitar, toma logo tua decisão aí, tá bom? Vamos falar ali do detector de linha de nível a laser. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Esse nível a laser aqui é um nível a laser top de linha, tá? Ele é 360 tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Porém, ele ainda tem mais um recurso que eu vou mostrar aqui atrás pra vocês, tá? Eu vou ligar ele aqui. Tá? Você pode notar que ele tem uma linha bem bacana, tá? A linha dele é 360 tanto na vertical quanto na horizontal. Mas dá uma olhada aqui agora. Fica olhando aqui, pessoal. Vou botar bem aqui pertinho. Isso. Fica olhando. Vai acender uma luzinha azul aqui, tá? Tá vendo essa luzinha azul que acendeu aqui? Essa luz aqui é uma função que ele tem que faz com que quando você... Você tá vendo, pessoal. Mostra aqui, Edu. Você tá vendo que enxerga super bem, ó. Em lugar fechado, o nível a laser enxerga super bem. Porém, pra você que trabalha fazendo fachada, você que trabalha em área externa, steel frame, por exemplo, você sabe que na claridade o nível a laser ele já não alcança a luz, já não dá pra ver em lugares abertos. Então é pra isso que serve o detector do nível a laser. Pra poder te dizer aonde essa linha está pegando quando você tá trabalhando numa área aberta. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora ele funcionando aqui dentro e depois eu vou mostrar pra vocês ele lá na área externa, tá? Mas vai dando like aí enquanto é isso, tá bom? Vai dando like aí pra ajudar o canal. Deixa eu vir pra cá. Vou pendurar ele aqui, ó. Tá? Pendura ele aqui. Agora vem pra cá, Duda. Aqui vem. Vem pertinho aqui. Pessoal, aqui eu ligo. Tá? Aqui tem a função sonora. Tá ok? Tá? Liguei ele. Aqui tem uma luzinha aqui também que acende aqui e tal. Agora, pessoal. Olha bem. Tá vendo essa linha aqui? Quando a linha do nível a laser bater nessa linha aqui, ele vai apitar ou ele vai sinalizar, tá? Essa linha aqui, ele vai sinalizar e vai me avisar. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e risco nessa linha aqui pra poder saber que eu tô no lugar certo, ó. Ó, já começou a fazer o barulho, ó. Vem cá, Duda. Tá vendo aqui? A linha não tá batendo aqui. Né? A linha tá acima. Então, ele tá mandando, ó. A seta tá mandando eu subir. Se eu subir demais, pessoal, olha só. A linha vai mandar eu descer. Então, o que que eu faço? Eu vou alinhando, ó. Vou alinhando. Quando chega no momento certo, que a linha tá certa, aquela linha lá, ela fica certinha. Deixa eu desligar o som aqui, pessoal. Tá vendo? A linha fica certinha. Se eu subir, ó. Ela manda eu descer. Tá vendo a seta aqui mandando eu descer? Se eu descer demais, a seta manda eu subir. Quando eu chego no ponto certo do nível a laser, ela vai fazer a linha ficar reta, ó. A linha fica retinha aqui. Tá pegando bem, Duda? Tá? Então, pessoal, isso funciona também no claro, tá? Vamos testar isso lá fora, lá na claridade, pra ver se dá certo? Vamos lá. Deixa eu desligar ele aqui. Pessoal, agora eu tô aqui na área externa, tá? Eu tô aqui na rua. E vocês podem ver. Mostra ali, Duda. Olha só. Aqui tá pegando, né? Aqui tá pegando. Dá pra ver ainda aqui a luz. Mas vem andando pra cá, Duda. Pra cá já não pega, pessoal. Vem, vem, Duda. Vem, Duda. Agora mostra lá, Duda, a distância lá. Então, vambora. Pessoal, agora eu vou ligar aqui, tá? Ó como é que detecta, pessoal, ó. Tá detectando. Ele tá mandando eu descer o nível a laser. Mas tu olha, pessoal, ó. Não tem luz nenhuma. E aí eu vou descer aqui. Eu vou afrouxar aqui, ó. Alinhou, Duda? Tá mandando subir. Ah, não. Tá mandando é subir. Perdão. Eu que fiz besteira aqui. Tá mandando descer agora, ó. Ó, alinhou. Deixa eu tirar o som. Tá vendo, pessoal? Alinhou. Alinhou. Tá vendo? Mesmo essa distância. Mostra pra lá, Duda, a distância. Vamos ver se continua pegando se a gente for pra mais longe. Vamos ver, Duda? Então vamos ver aqui. Aqui começou a pegar. Não fez barulho aqui? Achei, mas porque tava portão. Deixa eu enxergar o som. Aqui, ó, pessoal. Voltou a pegar. Aqui tá pegando. Mostra a distância daqui pra lá, Duda. Nem dá pra ver o nível a laser direito. E mostra o nível a laser, ó. Mostra o nível a laser. Então, é possível tu utilizar o nível a laser no claro, tá? No claro. E você conseguir bater o nível a laser utilizando essa ferramenta. Tá bom? Vamos lá pra dentro pra gente finalizar o vídeo? Pessoal, tá aí, ó. O nível a laser com qualidade, com preço barato, tá bom? E o que que eu vou falar pra você? Ele tem essa função aqui, né? Que serve pra trabalhar com essa outra função aqui, tá? Só que eu quero te dizer o que, pessoal. Essa peça aqui, esse detector aqui do nível a laser, da linha do nível a laser, ele só pega em alguns tipos de nível a laser que tiver essa função aqui, tá? E além disso, pessoal, isso aqui só é válido pra quem trabalha com áreas externas. Faz de conta, alguém que vai fazer a fundação de uma casa, vai começar a cavar sapata, vai fazer o baldrame, né? Isso aqui é útil. Vai fazer, de repente, um... Uma casa de steel frame, tá trabalhando na área externa, vai fazer uma fachada, colocar cerâmica numa fachada. Nessas situações, assim, compensa muito, tá bom? E é um produto aí, também top de linha, tá ok? Então, fica essa dica aí pra você. De repente, você que... Lá fora, nós conseguimos pegar uma distância enorme, em torno, mais ou menos, de uns 16 a 20 metros, tá bom? E outra coisa, pessoal. Numa área interna, esse nível ali, a laser aqui, tu pode contar que ele vai pegar acima de 30 metros tranquilamente. Então, não precisa do detector de metal em área interna, tá bom? Fica essa dica aí pra você, que como eu, é louco por drywall. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não deixou o like, deixa o like. Afinal, você é da família dos loucos por drywall. E aí Legenda Adriana Zanotto